Se você deseja comprar produto do Roblox com segurança, qualidade e com preço super acessível, acesse Roblox e Shorty. Comprando no cartão, vocês podem parcelar em até 4x sem juros e nas compras acima de 300 reais vocês terão frete grátis. E ainda utilizando o cupom GAMERKWAI você ganha 5% de desconto. Site na descrição. Oi, e aí, caralhos, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo e hoje, gente, eu estou aqui no Tower of Hell, gente. Já vai deixando aí seu like, você tá vendo aqui, gente. E hoje eu vou fazer um vídeo de Handicam, gente. Nossa, passou até um branco aqui na cabeça de que era o vídeo. Enfim, gente, vai ser jogando com Handicam, mas eu vou jogar 150 fases, gente, tudo bom? Enfim, vai deixando seu like aí, já escrevendo aqui e bora lá, né, gente, tudo bom? Como vocês já estão vendo aí minha câmera, enfim, é isso. Vamos passar isso aqui, eu vou tentar passar, gente, são 150 fases. Eu sei que eu não vou conseguir, mas a gente só vai passando. E eu vou tentando chegar no meu máximo, gente, enfim. Se eu nubar, aqueles, né, dando desculpa já. Se eu nubar é porque eu tô numa posição muito desconfortável pra gravar. Como eu falei no último vídeo, é muito difícil pra gravar. Então, a meta do vídeo é 10 mil likes pra mim trazer de novo, gente, entende? Enfim, é isso. Então, se você não deixou o like, deixa aí. E o outro vídeo bateu 10 mil likes já, faz muito tempo, mas aí eu tô trazendo só agora. Enfim, gente, é a vida. E comprem meu mini eu no Roblox, que é 15 Robux só, gente. O link tá na descrição e tem vários outros itens lá também pra você poder comprar, tudo bom? Enfim. Ok, gente, estamos chegando aqui na verde de novo. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Enfim, gente, é só jogar mesmo, que eu não sei se eu vou conseguir passar. Ai, meu Deus do céu. Aqui. Pulou, pulou. Ai. Passamos, passamos. Vamos passar aqui a vermelha. Gente, gente, eu acho que eu não vou chegar no final, né? Eu acho não, eu tenho certeza. Mas fazer-se o quê, né? Deus é bom o tempo todo. Tá vendo? Quase caiu ali. Ah, não. Calma. Aqui. Ai, meu Deus do céu. Aqui. Aqui. Pulou. Ai, Jesus. E agora? Aqui. Tá. E agora eu vou ter que ir aqui. Ok. Ok, 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 passamos. Gente, eu nunca passei essa fase. Acho que eu nunca nem joguei. Aqui. Ok, gente. Que medo, velho. Ui. Calma, tô indo muito afobado. Ui. Ok, 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 gente. O mini eu está me ajudando nessa jornada. Aqueles, né, gente? Aqui. Ai, gente, eu dei essa fase. É fácil, ué. Ou não. Mas é complicado. Aqui. Passei. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aqui. Pulou pra cá. Gente do céu, que medo. Aê, passamos, gente. Estamos em alguma fase que eu não sei qual é. Pera aí, deixa eu contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Estamos na oitava fase, gente. Oitava. Gente, eu acho que eu vou comprar checkpoint pra não ter perigo, né? Eu acho que eu vou comprar sim. Gente, comprei checkpoint pra não ter perigo de eu perder todo o meu progresso. Olha lá, já caí. Tá vendo que eu tinha que comprar checkpoint? Tá, eu tava na oitava fase. Então checkpoint... Ah, não. Na verde, não. Ok. Tá bom. Melhor do que voltar lá embaixo. Ok, ok. Jesus, salva e libertar. Enfim, né? Tudo bom, gente. Calma. Ai, ai. Passamos até que mais rápido essa. Não, gente. Não. Ninguém... Não. Podrei. Olha, de novo, gente. Que horror. Se eu não tivesse comprado checkpoint, eu já tava tão estressado, mas tão estressado que vocês não têm ideia. Ou talvez tenham, porque vocês já me conhecem. Aqueles, né? Enfim, né? Passei. Aqui. Ai, Jesus. Aqui. Pulou pra cá. Aqui. Aqui. Passei. Eu vou ir por cima, porque eu sempre sou bom indo por cima. Passei. Boa. Aqui. 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 E aqui. Ok, gente. Deixa eu ver onde é que vai ser o próximo checkpoint. Eu nem sei. Eu não tô enxergando, gente. Ai, meu Deus do céu. Será que é aqui? Não. Acho que é só na próxima. E eu não vou me matar pra testar, gente. Enfim. Gente, tem 50 minutos. Passado. Que chique. Ah, é aqui, gente. Próximo checkpoint. Ok. Já pegamos. Gente, que eu nunca joguei essa fase. O que é isso? O que é que é pra fazer, Derek? Eita. Ok. Entendi nada. Mas tô compreendendo. Aqui. Ok. Aqui. 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 Não. Volta pra cá. Volta pra essa. Pulou pra essa. Passei. Aqui. Gente, que fase louca. Não gostei. Aqueles, né? Achei muito... Muito, muito. Muito exagero pra uma fase só. Gente do céu. Meu Deus. Vai. Gente, se vocês quiserem, eu trago um vídeo desse no Minecraft também, gente. Porque eu tava pensando em gravar um no Minecraft. Porque, né, gente? Minecraft é Minecraft. Ok. Que susto. Esqueci que eu tava com o checkpoint. Passei ali só. Achei que ia morrer. Tá. Passamos, gente. Passamos. Acho que o próximo checkpoint é aqui, nessa. Ou não. Não seja. Talvez. Enfim. Eu acho que é nessa aqui, nessa roxa. Ai, gente do céu. Eu acho que eu não vou longe. Mas eu vou. Ou não. Não sei. Eu acho que 150 fases é exagero, gente. Mas não... É. Pode ser. Ah, era aqui mesmo, na vermelha, gente. Pode ser exagero, 150 fases? Pode ser. Mas... Quem sabe, né? Eu sei que eu não vou passar até o vídeo acabar. Porque 150 fases... Nem nesses 50 minutos que o jogo me deu eu vou passar. Imagina em 15 minutos. Né? Não sei que eu traga um vídeo de uma hora. Aqueles, né? Enfim. Ok, ok. Jesus, salva e libertar. Show, capeta. Show, capeta. Show, capeta. Houve um equívoco, gente. Eu li que eu caí, mas tô de volta. Tô de boa. Eu tô de boa. O último checkpoint foi na vermelha. Então, o próximo vai ser... Ou é na próxima fase, ou é na próxima das próximas. Mas eu acho que é nessa aqui, ó. É aqui mesmo. Eu acho. Ui, o negócio me entalou ali. Gente, faz tempo que eu não faço aquele negócio de fim aqui. Eu nem sei mais fazer, eu acho. Passei. Passado que eu fiz. Agora esse aqui de cima eu não sei mais fazer, gente. Eu era muito bom fazer esse aqui de cima. Mas eu acho que eu não sei mais. Horrível. Podre. Ah, não. Mentira que era aqui. Ai, gente. Não. Tô triste. Gente, sabe o que eu queria? Eu queria muito que o Tower voltasse com o Tetower of Hell. E que voltasse com o Ralo Vermelho. Porque eu queria muito o Ralo Vermelho. Então, se o dono do Tower estiver assistindo isso aqui, ou ele me dá um Ralo Vermelho de graça. Ou ele volta com o Tetower ao normal. É isso. Você tá sem saída, meu querido. Ou me dá, ou volta o Tower do jeito que era. E é isso. Sobre isso. Ok, passei. Vai, 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 vai. Ok. Aqui. Passou esse. Passou direto. Pula pra cá. Ok, passou. Pulei. Passamos, gente. Beleza. Estamos bem. Eu acho que já pegamos outros checkpoints, né? Porque não tem sentido. Não tem outro checkpoint aqui. Ou talvez tenha, mas eu não sei. Ok. Aquela do coisa. Eu nunca mais fiz esse negócio. Eu nem sei mais fazer, gente. Faz tempo que eu não jogo Tower. Vou aproveitar que eu tô nesse vídeo e vou tentar fazer os negócios. Não sei mais fazer. Ódio. Ódio. Gente, eu não vou tentar mais, não. Ai, que ódio. Eu não vou dar reset porque eu não sei onde é o checkpoint. Então, não vou me arriscar. Aqui. Beleza. 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 Aqui. Ok. Passei, gente. Beleza. Ai, meu Deus. Eu jurei que era o final, gente. Eu vi aquele negócio branco. Eu disse, gente, o final. Mas esqueci. Nossa, pulei direto pra outra. Gente, eu sou muito bom. Pulei sem querer. Nossa. Mereço um troféu. Depois dessa prosice. Mereço. Ódio. Gente, nós não vamos chegar nem na metade. Eu sei, mas tudo bem. Quando chegar uma fase que eu não consigo passar, aí a gente acaba isso aqui. Entenderam? Tudo bom? Tudo bom, querida. Enfim, gente. Tô amando. Passei pra cá. Aqui, gente. Beleza. Passei, passei, passei. Aqui, aqui. 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 Ok. Outra fase igual aquela lá de baixo. Não sirvo nem pra fazer um pulo decente. Aqui. Aqui, aqui, aqui. Ui! Pulou, 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 pulou. Ai, ai. Bariariariariariariariariariariariari. Tchururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Beleza Carambolar Morre logo nesse negócio Ai, gente, eu não sirvo nem pra fazer um parkour direito Aqui Pulou Beleza, pulou pra cá, pulou pra cá, pra cá Não, gente, não Se eu morrer mais uma vez nessa fase já acaba o vídeo Porque eu não tô me estressando Ah, não Meu Deus, gente, não Mais uma vez, gente Aqui, ó, passei Aqui Passei, gente, ó Não morreu, então não acabou o vídeo Ré, ré Outra fase igual a que tinha lá embaixo Essa aqui já tava lá embaixo também Só eu quero fases inovadoras Tipo essa aqui, que eu não vou conseguir passar Tô até vendo Ah, é aquela lá que eu gravi Que apareceu no meu vídeo uma vez Ai Nunca passei Passado que eu passei Lacre, gente Lacre Apenas lacre Enfim, né Sintam-se Chiques E humilhados Por eu ser ruim Cansei, gente Cansei Não vou passar isso aqui de novo, não Deus me defenderá Mas, enfim, gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal, gente Então foi isso Um beijo a todos E até o próximo vídeo E tchau, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau